Em Atlanta, nós trouxemos, nós chegamos em quarto, em 99 trouxemos uma medalha de bronze, com a preparação que nós tivemos, né? Sidney, em quarto lugar, trouxemos medalha de ouro pan-americano, Olimpíadas de 2004, medalha de prata, em 2008 medalha de prata, no mundial fomos vice, e aí o que se criou agora é que a gente só é vice. E o que passa agora na cabeça das meninas é que, será que adianta trazer uma medalha de ouro? Será que se a gente trouxer uma medalha de ouro vai mudar alguma coisa? Para as atletas dentro do país, em termos de estruturação de clube, categoria de base, você vê um ou outro clube que tem sub-15, sub-17, sub-20, e uma categoria principal. A menina que quer começar hoje, ela não tem como menino uma escolinha, hoje escolinha até que tem, talvez não tenha um grupo grande como tem o masculino. Você vê às vezes uma garota com 15, 16 anos jogando sem ter passado por sub-13, sub-14, sub-15, mas jogando no profissional. Por que ela joga no profissional? Porque não tem sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, ela tá lá. Então às vezes ela chega numa seleção com um déficit de fundamento, né? Então quer dizer, às vezes você chega lá na seleção e você fala, puxa, mas essa menina não sabe fazer um passo. Claro, ela não teve uma categoria de base, ela não teve o aprendizado, o desenvolvimento da idade para poder desenvolver aquele fundamento. E aí a Olimpíada acaba servindo como uma maneira de extravasar toda, eu acho que por parte das meninas, das jogadoras, toda a vontade de mostrar, ó, a gente tá aqui, né? A gente é importante, o futebol feminino é importante. De todas as competições que eu disputei dentro da seleção, a gente se apegava muito nisso. Puxa, nós precisamos ganhar, nós precisamos, puta, vamos trazer uma medalha de ouro, porque se a gente conseguir trazer, vai mudar. Vai mudar. Ah, o Santos ganha a Libertadores, agora vai, né? Marta, cinco vezes melhor jogador do mundo, agora vai, não vai. E eu não sei se faz diferença ganhar ou não a Olimpíada para que o futebol feminino ganhe um apelo maior. Embora nos últimos anos a gente teve alguns investimentos muito legais, o próprio Santos fez coisas bacanas com as meninas. Você concentra forças numa equipe só, você tem todos os patrocínios naquela equipe. Do que adianta, né? O campeonato não vive de uma equipe só. E aí fica aquele jogo de 8, 6, 7, 10 a 0. Ninguém vai se interessar por esse jogo de 6, 7, 8, 10 a 0. É uma coisa chata, né? Quando você vê ali uma desigualdade muito grande de técnica, de organização tática, o torcedor não adianta. Você pode colocar as meninas lá de shortinhos, quase que, né? Para falar um português bem claro, quase que enfiado na bunda, que vai atrair uma vez, duas vezes e daqui a pouco também ninguém quer ver. Realmente é um esporte que não é tão fácil de vender. Tem até boas audiências. Os eventos nos últimos três anos do Pacaembu, desses torneios que tem seleção brasileira, algumas outras seleções, tem um público bem legal. Uma audiência muito boa. Mas é difícil. É muito difícil. A concorrência é cada vez maior de vários esportes. Tem hoje, por exemplo, o showball que concorre. Futsal cada vez mais forte. O beach soccer. Temos jogadoras que sabem da entrevista, que são críticas, que podem discorrer sobre outros assuntos que não sejam futebol. Quer dizer, o que a gente precisa mais, né? Precisa de mais o quê? De vontade, acho que reestruturação. Por exemplo, a CBF. O que a CBF nos dá? A CBF dá a grande comaria. É muita coisa? É muita coisa. Aquela estrutura é maravilhosa, né? A CBF paga as meninas? Ah, paga as meninas. Se é o ideal ou não, não sei te dizer se é o ideal ou não, né? Mas às vezes precisa brigar para pagar as meninas. A seleção brasileira participa de muitos torneios, faz muitos amistosos? Não. Isso é uma coisa deficiente? É uma coisa deficiente na nossa preparação, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a CBF ajuda, ela não ajuda como poderia ajudar. O voleibol feminino e o voleibol masculino, há duas décadas, ele não tinha a repercussão que tem hoje. Mas partiu da onde? Partiu da mídia que deu mais atenção? Partiu de uma reestruturação por parte das confederações, ou da confederação e das federações, de tentar organizar e fazer as coisas acontecerem? Partiu da possibilidade das crianças praticarem mais voleibol? Eu não sei exatamente qual a resposta, mas eu sei que um pouquinho de cada coisa teve. E a gente, por estar falando de futebol, aí, futebol como um todo, a gente acaba cobrando as meninas como quase a gente cobra a seleção masculina. Isso é muito difícil. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala da zica do futebol brasileiro em Olimpíada, e aí, claro, o masculino, a gente fala assim, ah, meninas nunca vão ganhar um mundial, nunca vão ganhar um ouro olímpico, faz o que elas já fizeram. Então, você compara, ninguém acredita que a preparação que a gente faz aqui, a gente conquista as coisas que conquista lá fora. Então, é muito difícil para as meninas, né? Eu acho até que se tira um peso de, ai, precisamos ir bem para melhorar alguma coisa no país, mas ao mesmo tempo se coloca outra pressão. Essa seleção é só vice, essa seleção não ganha mais nada, entendeu? Então, para trabalhar isso com o atleta é complicado. Depende do atleta, depende da condição dele como pessoa, depende da própria Vila Olímpica, depende de quem comanda. O problema não é a Vila Olímpica, o problema é ele, né? Então, a gente não desviaria o foco nunca, mesmo estando dentro da Vila Olímpica e tendo muitos atrativos. Não ficamos na Vila Olímpica, nós ficamos num hotel separado. Era do treino para o hotel, do hotel para o jogo, do jogo para o hotel.